Salve ações pessoal, boa noite, quem fala é o Mumu galera, estamos aqui na praça Pan-Americana, vamos pegar a estrada agora galera Temos que fazer um movimento meio Ixi, mas como é que faz pra pegar aqui mesmo? Por aqui não dá, vai ter que voltar É, vou ter que voltar, opa, viatura descaracterizada Aí sim, ideia, descaracterizado, só tá com as lâmpadas só Uma viatura descaracterizada é uma viatura que não tem o símbolo da polícia, não tem placa branca, mas é uma viatura Pra fazer investigação, pra fazer essas ações, a gente não sabe nem propriamente se a pessoa tá em atividade ou não agora aí Você tá fazendo isso só pra ganhar tempo mesmo E lembrando que se for uma pessoa que não seja policial e esteja fazendo isso daí Salvo emergência, ela não poderia estar fazendo Ah que beleza, ah que beleza É beleza Beleza. Vamos pegar agora o sentido da marginal para pegar a rodovia Castelo Branco. É isso aí, já teve fechada de caminhão, já teve viatura descaracterizada. Isso aqui é o canal do Mumu, a gente filma nosso dia a dia, né? Opa, é para lá que a gente vai. Está cheia a marginal e a gente está atrasado, galera. Atrasado, atrasado. A gente tem uma hora para percorrer 100 quilômetros, mas tem curva, tem parada, tem pedágio, tem... Vamos desligar o Xenon e fazer aquele relampejamento que eu acho que é até mais eficiente. É isso aí, galera. Forte abraço, valeu!